Olá, pessoas da Terra! E hoje mais um vídeo aqui no Geração Team com a minha presença ilustre... Ilustre não, né? Mas tudo bem. Eu sou o Calabresa e hoje mais um vídeo aqui no Geração Team com vocês e dessa vez a parte 2 do que mais esperamos para Descendentes 3. Eu só tenho que lembrar vocês que o filme não foi confirmado oficialmente pela Disney. Só especulações. Não foi confirmado, beleza? Nem a Sofia Carlson sabe. Para quem acompanha o canal oficial da Disney, ontem foi postado um vídeo perguntando para a Sofia Carlson sobre Descendentes 3 e ela disse que não sabe, porque ela não sabe se vai ter. E sobre o Descendentes 3, vai ter? Descendentes 3, o que eu posso dizer? Rufem os tambores. Suspense. Não posso dizer nada. Não! Eu adoraria e foi uma coisa que mudou a minha vida. Eu não sabia o que é útil. Seria um sonho poder fazer o Descendentes 3. Vamos torcer. Então não foi confirmado oficialmente, é só especulações. Mas, bora para o vídeo. Uma das coisas que mais esperamos é a formatura dos Descendentes. Isso mostra o amadurecimento deles, não só no interior como mostrado no segundo filme, mas também do exterior. A formatura poderia abrir o filme com uma música logo após o evento. Estilo High School Musical 3. Outra coisa que esperamos também são os filhos dos vilões no cinema. O diretor de Descendentes 3 também dirigiu o famoso High School Musical 3, que foi lançado ao cinema após os dois primeiros filmes forem um sucesso. levando em conta que Descendentes 1 foi somente no Disney Channel, Descendentes 2 foi para vários outros canais. Esperamos que Descendentes 3 vá ao cinema e isso seria incrível. Sério, eu iria mais de três vezes no mínimo. Eu ia falir? Ia. Mas, cara, Descendentes 3 no cinema ia ser muito bom. E tem dois filmes que eu vou gravar no começo do ano que vem. São dois projetos para dar telona para o cinema. Outra coisa que esperamos também é a quebra da barreira mágica. Bom, quem acompanha o Calabresa Filme sabe que eu desenvolvi uma teoria de que a Ulma esteja em Auradon ainda, sendo que em Auradon ela tem acesso a todos os seus poderes. Então ela poderia arrumar um jeito de quebrar a barreira mágica, o que faria com que todos os vilões que se encontram na Ilha dos Perdidos invadissem Auradon. E outra coisa ligando a isso que esperamos é que todo mundo merece uma segunda chance. E depois disso, a Ulma iria perceber que fez errado em quebrar a barreira mágica e se aliaria ao quarteto contra os vilões. Após vencerem, ela poderia morar em Auradon, como se fosse um perdão dos Descendentes. Novos reinos Todos nós já conhecemos o maior reino de todos, a famosa Auradon, mas queremos ir além. Pegando o mapa de Auradon, podemos ver que além de Auradon, ali perto existem Camelot e Neverland, ou seja, a Terra do Nunca de Peter Pan, e também o Mar de Ariel, onde Ulma possivelmente pode ir para buscar vingança. E o casal continuou sua visita pelo rei Nagra. Eles jantaram com o Aladim e Jasmine seis meses atrás. Quem poderia imaginar que 15 meses atrás o rei Ben e sua garota do lado errado da ponte... Eu não acredito nisso. E para acabar, o que esperamos mais para Descendentes 3 é o casamento de Mal e Ben, que poderia ser feito no Lago Encantado, local onde foi o primeiro encontro do casal, lá no primeiro filme. Além de dar uma mini nostalgia, seria algo muito romântico. Eu e a Luisa percebemos que vocês ficaram um pouco confusos em algumas coisas que citamos no primeiro vídeo. Então separamos esse espaço para explicá-las. Vamos lá. A primeira dúvida que vocês tiveram bastante é sobre a Ivy ter um solo no qual é Chillin' Like Villain. Cara, cara, cara. Bom, a música em questão não é um solo, pois Jay, Carlos e Ben cantam junto com elas. Solo seria algo como a música da Mal no encontro com o Ben, If On. Outra dúvida que vocês tiveram bastante também é por que o Carlos e o Jay não podem ter um solo. Bom, todas as vezes que os cantores têm um solo, tem um motivo grande. Por exemplo, a Mal cantou por estar muito confusa, o Ben por estar muito apaixonado, e se tiver um solo da Ivy em seu castelo é porque ela está muito feliz. Então é por isso que o Carlos e o Jay provavelmente não terão um solo. Bom, e a terceira dúvida que vocês tiveram bastante, na verdade, foi algo que ficou mal interpretado no vídeo. Bom, no primeiro vídeo, quando eu disse que queríamos novos descendentes, não estávamos falando para tirar o quarteto Mal, Ivy, Carlos, Jay. Estávamos falando de ter novos filhos de vilões para interagir com o quarteto. Não estávamos excluindo o quarteto, a gente ama o quarteto, sem eles descendentes não seria nada. A gente só está pedindo novas oportunidades para novos filhos de vilões. E eu acho que isso pode acontecer sim no terceiro filme. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Vamos mostrar para a Luísa que o like é bombástico. E se você curtiu mais ainda, compartilhe lá nas suas redes sociais para os seus amigos verem. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até mais.